E aí, Juventude Pseudo Comunista? Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Como é um canal aberto à juventude, hoje temos o quê? A juventude capitalista aqui presente. E hoje ela vai nos responder o seguinte, o que é gig economy? Com você, Keisiane, o que é gig economy? Economia dos shows de música? Não, 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 não. Se você quiser saber, acompanha esse vídeo. Muitas pessoas, assim como a Keisiane, acham que gig economy diz respeito à economia dos shows de música. Por outro lado, não é nada disso. Gig economy é um sinônimo para outras palavras que eu vou começar aqui a falar para você. Freelance economy ou economia sob demanda. O que eu estou querendo dizer com isso? Gig economy, freelance economy ou economia sob demanda? Eu estou falando de um segmento do mercado de trabalho em que os trabalhadores são temporários e sem vínculo empregatício. Na linguagem popular, o vulgo, freela ou o autônomo. Esse termo, gig economy, não é novo, mas se tornou uma tendência na era digital, principalmente com duas empresas, o Uber e a Amazon. Vamos dar o exemplo da Amazon. Ela tem um programa denominado Amazon Flex. Se você quiser, tiver interesse, seja um empreguinho temporário, está aqui o link. Você pode ganhar de 18 a 25 dólares por dia para fazer entregas da Amazon. É claro que não no Brasil, né? Será que o freelancing é o futuro do trabalho? Vamos discutir um pouco sobre isso neste vídeo. Muitas vezes, esses trabalhadores podem ter mais de um emprego. Imagine uma pessoa que trabalhe como segurança durante uma parte da manhã e à tarde dirige um Uber. A gig economy se refere a uma gama crescente de trabalhadores, sem vínculo formal de trabalho, ou seja, sem um vínculo estável de trabalho, mas um trabalho ligado a demandas específicas. A gig economy é, por definição, não linear. Ou seja, nós temos aqui quatro tipos de trabalhadores nesse segmento. Vamos classificar cada um desses quatro tipos para que você possa entender um pouco melhor sobre a gig economy. O primeiro caso são os agentes casuais. O que estou querendo dizer com isso? São as pessoas que escolhem os seus trabalhos e obtêm a sua renda primária, a sua renda principal, a partir destes trabalhos. Quer um exemplo? Pessoal de App Designer, que trabalham por demanda e sobrevivem principalmente através da renda deste trabalho. O segundo caso são os assalariados casuais. O que significa? Eu estou dizendo aqui de uma pessoa que ela tem um emprego estável, formal, carteira registrada, ou seja, ele é CLT, mas na outra parte do tempo faz um outro tipo de serviço. Imagine um professor que leciona numa escola e nas horas vagas dá aula particulares. O terceiro caso são os relutantes, pessoas que são autônomas, que têm trabalhos temporários, mas que prefeririam ter contrato assinado em carteira de trabalho. E o último caso são as pessoas como a Keisiane, os financeiramente amarrados, ou seja, está endividado e precisa fazer um bico para pagar as contas. Keisiane, se é verdade, não deixa, né? Que esse ano não está endividado. Ah, eu paguei todas as minhas dívidas hoje e recebi. Verdade, eu era uma das credoras. Tendo entendido os diferentes tipos de trabalhadores nesta nova economia, o que está por trás do crescimento da giga economy? Vamos elencar os fatores que são propulsores do crescimento da giga economy. O primeiro fator está ligado ao declínio dos empregos no setor industrial. A indústria, tradicionalmente, a indústria pesada, tinha uma característica forte de estabilidade, diferentemente do setor de serviços, onde procuram-se trabalhos para demandas específicas e mais do que isso, não necessariamente para um contrato em tempo integral. O segundo aspecto está ligado à tecnologia. Com o advento da tecnologia, principalmente da internet, as pessoas passam a ter mais autonomia para trabalhar de casa, o vulgo home office. É muito comum observarmos gerentes de projetos que trabalham online, que trabalham em casa. O terceiro aspecto está ligado à mudança da economia. Com o advento e o crescimento das próprias vendas online, o que nós temos observado é um aumento, inclusive, das pessoas que figuram como entregadores. Provavelmente você conhece alguém do iFood que te entregou um produto essa semana e já viu ele trabalhando em outra atividade durante o dia. E, por último, nós vamos falar das questões fiscais. No Brasil, o custo de um trabalhador formal é aproximadamente duas vezes o salário que aquela pessoa recebe. Isso está ligado a uma série de custos ao trabalho, sejam custos ligados à previdência, a custos ligados indiretamente a benefícios, enfim. Quando eu falo de um trabalhador autônomo, eu estou falando também indiretamente de um menor encargo social e também tributário. Além de tudo isso, a partir deste crescimento que nós estamos observando deste segmento, quais são os impactos da gig economy para a economia como um todo? Um primeiro aspecto está ligado à perda de arrecadação tributária. À medida que você tem um processo de aumento do número de trabalhadores autônomos ou um aumento da pejotização, você tem uma redução da arrecadação tributária. É um exemplo desta notícia que está aparecendo aqui para você. Outro aspecto está ligado ao crescimento do emprego. Perceba, com menores custos e maior flexibilidade, nós estamos observando um aumento justamente das pessoas que têm trabalhado como autônomo, mesmo que não permaneçam integralmente nesta atividade. Só para você ter ideia, veja essa notícia que está aparecendo para você. Em 2017, com menor renda, foi justamente os trabalhadores sem carteiras e os autônomos que puxaram a recuperação do mercado de trabalho. Existem alguns vencedores neste mercado, ou seja, na gig economy. Quem são esses vencedores? São os profissionais altamente qualificados, tais como os que estão na área de TI. Por exemplo, programadores. Isso lhe traz uma questão muito importante, que é flexibilidade. Lhe traz a flexibilidade e a oportunidade de escolher o seu trabalho, ter um salário relativamente alto e, mais do que isso, poder trabalhar em casa, home office. Por outro lado, nem tudo são flores, nem tudo são benefícios. No outro extremo, você tem pessoas que foram forçadas a virar autônomos, mas que provavelmente não preferiam essa classificação e que provavelmente estão tendo remuneração menores nesta nova categoria. A escolha deste modelo de trabalho está ligada diretamente a dois fatores, flexibilidade e autonomia. Pense sobre a ótica do empregador. Ele tem a oportunidade, a flexibilidade de contratar pessoas para demandas específicas, muito pontuais, formar um time, mais do que isso, de diferentes especialidades e, mais do que isso, também dispersos em diversas regiões do mundo. Alguns temem que aplicativos como o Uber destruam o modelo tradicional de trabalho que conhecemos, principalmente ligado ao processo de aposentadoria e aos benefícios sociais. Por outro lado, algumas pessoas elogiam este novo modelo, principalmente dado a flexibilidade, a oportunidade da pessoa trabalhar quando lhe for mais conveniente e, principalmente, dada a própria conveniência do aplicativo. Na Giga Economy, não costuma haver qualquer tipo de direito trabalhista ou benefício a esse trabalhador temporário. Imagine, eu que trabalho como Uber, tenho que recolher meu próprio seguro de saúde, fazer a minha própria reserva para a aposentadoria, diferentemente do modelo convencional, do modelo CLT. Aí eu colocaria embaixo, olha lá, Consolidação das Leis Trabalhistas. O mercado de trabalho, considerando aquilo que nós estamos discutindo neste vídeo, parece estar mudando. No entanto, se analisarmos os dados, os freelancers representam apenas 2% do mercado de trabalho. Para muitos trabalhadores, quando falamos deste novo modelo do mercado de trabalho, não é uma transição fácil. É necessário, inclusive, que nós repensemos a nossa própria carreira e a forma como lidamos com o próprio trabalho. Nesse caso, eu gostaria de fechar esse vídeo com uma provocação. Será que mais do que mudar a própria dinâmica do mercado de trabalho, será que a Giga Economy vai existir daqui a 20 anos? Por que eu estou dizendo isso? Quando nós olhamos para o caso do Uber, o exemplo que eu dei do motorista que trabalha no Uber como um freela, como um trabalho temporário, é o caso onde ele pode ser substituído quando tivermos carros autônomos. Comecei este vídeo dando o caso do exemplo da Amazon Flex, onde você tem trabalhadores que recebem por dia para entrega dos pacotes. Mas será que nós não vamos ter entregas de pacotes de encomenda por drone? Portanto, nós estamos falando de algo que está mudando o mercado de trabalho, mas que provavelmente daqui a 20 anos nós vamos falar de outro modelo de negócio. Galerinha, esse foi mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje discutimos a ideia do que é a Giga Economy, ou os sinônimos que você provavelmente vai ouvir por aí, Freelance Economy ou Economia Sob Demanda. Se você tiver dúvidas, sugestões ou mais do que isso, provocações, fique à vontade para compartilhar e comentar aqui com a gente. Valeu!